. Então, meninas, sejam bem-vindas para mais um Vlogmas. O Vlogmas do dia 23, exatamente, amanhã já é a véspera de Natal. Nossa, eu hoje sinto-me super tonta. E tomei um bocadão, mas assim, mesmo com bastante açúcar. Comi Nestum, de propósito, porque eu acordei mesmo assim super tonta, não sei porquê. E já são meio-dia e eu só estou a gravar agora para vocês porque eu vou agora arrumar o meu quarto, tomar um banhinho e vestir-me. E é isso. Ah, e vocês não viram provavelmente o Vlog do dia 22, porque não houve Vlog. O dia do Vlog do dia 22 foi uma autêntica chachada. Porque de manhã eu fui para gravar e a máquina estava sem bateria. Conclusão, tive que ir para carregar. Demorou bastante a carregar, porque a máquina demora sempre duas, três horas a carregar completamente. À tarde, quando vou sair de casa, ia fazer algumas coisas, ia gravar para vocês. Esquece-me do cartão de memória em casa. E eu só cheguei por volta das oito. Portanto, conclusão, não houve Vlog para ninguém aí. Para gravar aquele bocadinho à noite já não valia a pena. Portanto, peço imensa desculpa, mas foi o único. Então, hoje, o que é que eu vou fazer? Logo mais logo à noite, já vou adiantar algumas coisas para amanhã. Porque, como vocês sabem, eu acho que já vos disse, eu vou passar o Natal na minha sobra. Mas vou primeiro ajudar aqui os meus pais a preparar a consulada. E é isso. Vamos lá arrumar o quarto, tomar um banhinho. Até já. Antes que me esqueça, lembram-se de eu vos ter falado num presente especial que o André me tinha dado? Está aqui. Esta almofadinha. Foi o presente especial que o André me deu no outro dia. Que eu falei no Vlog. Mas eu acho que foi no Vlog umas 18. 18 não. 15 para aí. Ou 16. Foi esta almofada do Youtube. Está super fofa. Ela é bem cheinha. E eu deixo aqui no meu local. Onde eu edito os vídeos. Tem ali uma caixinha de colados para a mãe do André. Pronto. É isto. Gostam? Eu adorei. Retrata bem o que eu gosto. E nos entretanto já almocei. Já me vesti. Está bem. Olha os direitos de autor faz sabor. Isso agora podes cantar, não há estresse. E agora estou a chegar ao shopping. Porque anda uma pessoa a comprar as prendas em Novembro para não apanhar estas filas de carros para depois vir outra pessoa e não comprar as prendas e vir agora a última hora a comprar as prendas. Boa. Então é por isso que nós estamos no shopping. E eu, a minha mãe e a Marisa, a namorada do meu irmão. É isso. E vocês também vêm comigo aturar as pessoas do shopping. Tragam o guarda-chuva que está a chover. É. Em pleno véspera de Natal. Tipo o último dia das compras. Isto vai estar o caos. O caos. Mas pronto. Claro. Já se nota que está o caos. Enfim. Até já. Então lindas. Não vos disse mais nada. Entretanto eu saí do shopping. E agora já estou no carro do André. Como vocês podem ver. Porque nós depois encontramos-nos no Pingo Doce. Para comprar umas outras coisas. E eu vim aqui a uma amiga minha. E a uma... E a avó dela. Eu tenho como minha avó. E vim desejar um bom Natal e tudo mais. E ela tinha um presente para o bebê. Para o bebê. Para a Margarida. Agora já não é para o bebê. Agora é para a Margarida. Porque já tem nome. E... Estou a ir agora para casa. Eu não abri. Eu perdia. Porque... Como tem lá outras ainda. Eu só vou abrir. Mesmo no dia de Natal. Porque... Porque... Se não abria. Mas não abria outras. Prontos. Vocês percebem. E... E é isso. Bom. Vou agora para casa. Para ver. Vou agora para casa. E... Vou já adiantar alguns semifrios. Porque senão depois amanhã é muita coisa. E tive que parar aqui a conversa. Porque o André precisava de ver no cruzamento. E eu estava a embarraçar. Com o braço. E... E é isso. E agora vou para casa. E... Vou tomar... Outro banho. Lavar outra vez o cabelo. Porque... Eu sinto-me... O meu cabelo todo nojento. Por causa da chuva que apanhei. E... Com o banho fico mais fresquinha. Então... E é isso. Até já. E pronto meninas. O vlog de hoje. É tudo. Não vos disse mais nada desde que cheguei a casa. Mas já estive ocupada. E... Tanto é que só agora consegui tomar banho mesmo antes de ir para cá. O meu cabelo até está assim um bocadinho úmido ainda. E é isso. Viemos-nos amanhã na véspera de Natal. Que vai ser um dia muito corrido. E... Eu... Acabei de saber... Que eu não vou ter que ir com os meus pais comprar... Um... Duas prendas que ficaram esquecidas. Portanto... Ainda vou comprar prendas no dia de... Da véspera de Natal. Opa. A sério. Enfim. Vamos lá então. E... Vemo-nos amanhã. Beijinhos. Beijinhos.